Eu sou o Matos. Eu não sou o garoto mais popular da escola, mas eu sou empresário do garoto mais popular da escola. A minha motivação na vida é ficar rico e famoso antes dos 15 anos, igual aos meus pais. Eu amo aqueles dois. Sabe aquele pai que ninguém quer ter? Esse é o meu pai. Ele é uma mistura de um cachorro com um policial de filme americano. Ele fala alto, vive reclamando de tudo, mas tem um coração bom. E ele é rico. A minha mãe é uma mulher super independente. Tem um negócio de sucesso e nas horas vagas ainda cuida de mim, da casa e do meu pai. E ele não é nada fácil de lidar. Pra ela, a vida é um negócio. O trabalho é lazer. O dinheiro é alegria. A minha mãe é das minhas. Ela e meu pai formam uma dupla incrível. E eu quero seguir pelo mesmo caminho. Então vou parando por aqui, porque tempo é igual a dinheiro. E eu quero ser feliz. Agora uma pergunta. Qual o significado da vida? Essa é bem fácil. Quem fica mais rico, ganha o jogo. Essa é bem fácil.